Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio e vamos de vídeo novo, dessa vez apresentar esse jogo. Eu gosto tanto desse jogo que eu realmente vou dividir em duas vezes, agora só para apresentar, e outra com gameplay. Que é o The Mine Quest, ou The Mini Quest, do Jason e do Robertson Sondal. E esse jogo é uma falha minha, muito grande, ele está aparecendo só agora, porque foi um dos primeiros jogos que eu achei. Numa época em que eu ainda nem tinha descoberto RPG solo, mas eu estava nessa vibe de print and play solo. E eu achei esse jogo, eu fiz esse tabuleiro aqui. O jogo todo tem uma página, você imprime aqui, metade de uma página são as regras e tem outra metade que seria o tabuleiro. Só que nos arquivos, esse jogo ele tem gratuitamente lá no Board Game Geek. Tem todos os arquivos e, pelo menos tinha na época, não sei se ainda tem, uma versão grande do tabuleiro. Ou eu não sei, se fui eu que aumentei e depois imprimi. E ele está colorido aqui, porque eu que pintei, baseado numa foto que tem lá no Board Game Geek, do tabuleiro colorido. Eu não sei se tem um tabuleiro já colorido para imprimir, provável que tenha. Então ele é um jogo, um hex crawl na verdade, e ele não é feito para solo. Olha só que curioso, ele foi feito para jogar em grupo com outras pessoas, 3, 4, não me lembro. Só que dá para jogar solo sem mudar nada das regras. É só você jogar sozinho, porque as regras são autossuficientes. O que vai acontecer, ele independe dos outros jogadores, porque ele é um jogo cooperativo. Então dá para jogar solo tranquilamente. E você tem que ir cumprindo missões, tem 12 missões no documento original, depois tem mais uma expansão com outras missões. E você primeiro certeia uma missão, você vai passeando para cá. As áreas, tem 3 tipos de áreas, que seria deserto, montanha, floresta, e tem também as vilas e os reinos. E nelas você vai encontrando criaturas, pode ser que você encontre, você vai enfrentando. E o objetivo é colecionar a maior quantidade de gold, de ouro que você conseguir. E aí você vai comprando equipamentos que vão aprimorando o seu personagem. E ao mesmo tempo tem o boss, o chefão, que ele vai aparecer em algum momento da jogatina, e aí ele vai começar a destruir os lugares. Então você tem que enfrentar e vencer ele antes que ele destrua os locais, tipo o reino, o forte, a vila e tudo mais. O que ele tem de elementos? Ele tem o tabuleiro, lembrando que ele é pequenininho no documento original. Você tem as regras. São as regras, né? São bem completas as regras, são muito bacanas. Você tem a ficha de personagens, né? Aqui tem três personagens, mas eu acho que tem até mais. E aqui tem os monstros que você vai sacar aleatoriamente, sem ver, né? Conforme eles forem aparecendo. Como é que ele funciona? Você pega o seu personagem, você pode incluir com mais de um, e aí você sorteia uma quest. Aqui tem as quests, você pode recortar e ir sorteando, ou você pode jogar um D12. Originalmente tem 12 quests, depois teve um suplemento, uma expansão, feita por fã, se não me engano, inclusive, que tinha outras quests. Eu gosto de jogar um D12. Só um só. Quer ver? Aqui tem um D12. Caiu dois, então, um, dois. É a quest B. O que eu tenho que fazer? Aí eu venho aqui na lista de quests. Encontrar um item na montanha perto de Calabacos. Então, aqui está Calabacos. A montanha perto seria essa daqui. Ou essa. Essa daqui, né? Tanto faz, na verdade, que está na mesma distância. Então, aqui está o item. E aí, depois de encontrar esse lugar, eu vou rolar um dado. Toda vez que tem um número par, eu encontrei o item. Se não, eu não encontrei. E se eu conseguir cumprir, a minha recompensa é seis ouro, seis golds, seis golds. E aí, então, eu vou sair explorando. Eu posso mover até dois hexágonos por turno. Só que cada vez que eu entro no hexágono, vamos supor assim, ó. Eu estou aqui, ó. Eu saio no Kingdom. Deixa eu ver se é no Kingdom mesmo que eu começo. Só um segundo. Então, sim. Eu saio aqui no Kingdom. E eu tenho que chegar aqui na montanha, perto de Calabacos. Para encontrar esse item. Só de encontrar, já é a quest completa. Então, eu tenho que fazer meu caminho até lá. Eu posso mexer por vez até duas. Só que toda vez que eu vou num terreno novo, eu tenho deserto, floresta e montanha. Então, eu me movo aqui. Toda vez que eu entro num terreno novo, eu vou sacar uma fichinha de monstro. E saiu um cobalde. O cobalde, ele é de montanha. Eu acabei de entrar numa floresta. Então, como o cobalde é de montanha, eu não encontrei o cobalde aqui. Mas aqui tem o Monsters, a pilha de monstros, né? Monster Stack Pile. E eu coloco o cobalde na montanha. Agora, quando eu passar numa montanha, necessariamente já vai ter um cobalde lá. Então, por exemplo, ó. Aí eu posso mexer mais uma. Aqui eu fui numa montanha. Já tem o cobalde na montanha. Então, eu tenho que enfrentar o cobalde. Eu tenho dois ability points AP. Dez hit points, pontos de vida. E o cobalde, ele tem dois ability points e três pontos de vida. Como é que é o combate? Ele é bem simples. Para cada ponto de habilidade e ability points, eu jogo um dado. No caso, como eu começo com dois, qualquer resultado, quatro, cinco ou seis, ele é um hit. Ó, tirei quatro. Fiz um hit no cobalde. Então, ele tinha três de HP. Agora, ele tem só dois. E ele faz, ao mesmo tempo, a mesma coisa. Olha só. Ele tirou cinco e seis. Ou seja, ele provocou dois hits em mim. Eu tinha dez hit points. Agora, eu tenho oito. Agora, eu vou jogar mais dois para mim. Lembrando que é simultâneo. Provoquei mais um de dano nele. Ele estava com dois. Agora, ele está com só. E ele me ataca, ao mesmo tempo. Dois e dois. Ele não consegue me ferir. Ele só está com um ponto de vida. Eu causei dois de dano. Ele já morreu. Mas, como é simultâneo, ele ainda faz o último ataque em mim. Ele provoca um dano. Então, eu estou com sete pontos de vida, mas eu venci o cobalde. Quando eu venço ele, ele tem um ouro associado, que é o que eu ganho por inventário. Então, eu já consegui dois golds. Isso. E aí, ele foi vencido. Ele volta para o montinho aqui dos monstros, daquela embaralhada. E depois, eu saco. Basicamente, é isso. Aí, começam de novo as fases. Sempre tem uma fase zero. Que é aquela que acontece só depois que o chefão aparece. Quando que o chefão aparece? Depois que o seu personagem cumprir quatro quests. Depois da quarta quest, o chefão aparece. Então, ele aparece aqui em Radgulav. E depois que ele aparece, todo... Vai ter uma fase em que eu vou rolar para ver se o chefão... Ele... Ele muda de lugar. E se ele mudar de lugar, ele vai destruindo. Então, ele está aqui. Nessa fase. Se eu rolar e mudar de lugar, ele destrói aqui e vai para cá. Aí, ele destrói aqui. Se ele destruir as quatro locações, o jogo acaba e eu perco. E aí, a quantidade de ouro que eu fiz até lá, acaba sendo o meu tipo de pontuação. Então, continuando. Ainda não tem o chef. Eu vou continuar. Eu tenho que chegar aqui. Eu movo mais uma. É uma floresta. Não tem nenhum monstro de floresta. Eu vou sacar aqui na pilha. E saiu um deserto, que é o round, um cachorrão aqui, que é do deserto. Então, eu coloco aqui na pilha do deserto e eu chego aqui no lugar da minha quest. Quando eu chego no lugar da minha quest, eu não preciso tirar um encontro. Então, aqui está o item. E agora, eu vou ver se eu consigo tirar o item de acordo com a regra da quest. Lembrando, eu vou jogar um dado. Se sair número par, é porque eu consigo encontrar. Se cair limpar, eu não consigo. Então, eu vou rolar aqui. Torcer para cair par. Aí, eu completo a quest. Não caiu par. Caiu limpar. Então, eu não consegui. Eu fico nesse lugar mais uma vez. E aí, tem as regras. Porque acontece, não. Não vou me estender, porque a proposta não é fazer o gameplay. Ainda vai ter só um só de gameplay. Que eu pretendo fazer. Por quê? Porque eu gosto muito desse jogo. Foi um dos primeiros que eu encontrei. Esse tabuleiro aqui que eu fiz. Imprimi, plastifiquei. Ele tem seis anos. Foi lá em 2014 que eu fiz isso. Eu ainda morava em Campinas. É um jogo muito interessante. Tanto no quesito de regras, quanto visualmente. Esse tabuleiro aqui, ele é muito bacana. Ele fica muito legal. E eu gostei muito da pintura que eu fiz. Achei que ficou bem legal esse tipo de pintura. Gostei mesmo. Então, fica a dica da Minequest. Um mini-quest. E ele está lá no BGG, gratuitamente. É só entrar lá, baixar, imprimir. Como eu falei, o documento original tem só uma página. Metade é de regra. Outra metade é de tabuleiro. Esse tabuleiro aqui é pequenininho. Mas dá para jogar tranquilamente. Você pode recortar os monstros. E pode recortar as quests, se você não quer rolar um D12. Porque o jogo em si mesmo, ele só usa o D6. Eu rolei um D12 aqui, porque eu fiquei com preguiça de recortar isso daqui para ficar tirando. E é até melhor recortar, porque tem o suplemento com quests adicionais. Se não me engano, tem mais quatro ou cinco quests adicionais. Lá no BGG também tem regras para personagem contra personagem. Você pode jogar esse jogo com um amigo de forma competitiva. Realizando quests, inclusive se enfrentando. Tem regras para isso. Ou seja, é um jogo hiper, mega completo. E rende altos momentos de diversão. Ele é um jogo contínuo. Então, você pode ir jogando e jogando. Então, a jogatina vai ter a duração que você quiser. Pode ser três minutos ou pode ser uma hora jogando. Muito massa. Super recomendo. Fica a dica.